Meu senhor não perguntou se eu queria o seu amor Simplesmente me amou, simplesmente me amou Meu senhor não consultou que projetos tinha eu Simplesmente me escolheu, simplesmente me escolheu Eu não quero me esquecer que o senhor me abençoou Tenho muito que aprender, meu senhor foi quem mandou Vai falar do meu amor Vai profetizar Meu senhor não perguntou se eu queria a sua cruz Simplesmente a carregou, simplesmente a carregou O senhor não esperou que eu lhe respondesse sim Simplesmente se entregou e na cruz morreu por mim Eu não quero me esquecer que o senhor me abençoou Tenho muito que aprender, meu senhor foi quem mandou Vai falar do meu amor Vai profetizar Vai profetizar Vai profetizar Vai profetizar Vai profetizar Vai profetizar Vai profetizar